Essa é uma dica salame. Eu não tenho... como se chama? Isso tem algum nome. Ah, é salame? Não. Essa é uma dica salame. 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 Produtos da Alemanha. Essa é uma dica salame. Sausas, por favor. Fica lá. Eu diria que isso é algo bonito, mas não algo extra. Então, mais algo extra. Mais algo extra. Ou com essa aromática espada. Ou com o pão. O pão. Você está entendendo? Alemanha? Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia 11 de maio. Um dia para o meu tempo. Um dia? Um dia. Um dia para você também. Este é o verdadeiro salame que você tomou, esse é o verdadeiro salame que você tomou, ele tomou o verdadeiro salame e este é o verdadeiro salame que você tomou. Eu vou tentar tentar, sério, você tem que... Você vai tentar aqui? Sim, sim. Obrigado! 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 Então... Você tem que provar todas elas. Essa é a parte de aqui. O clássico salame. O clássico salame para comer na rua. Ou o outro. Esse aqui com o pão e o pão, também para comer na rua. O que é isso? Aita é só salame. O prigo é um sinsão. O prigo é um dos. E o aqui... Isso aqui é um dos, que é o pão e o pão. Mais dá um dos, que a gente chama a pão e o pão. Um pouco sozinho que é o pão e assim.